Tenho andado a procurar Um bom motivo pra viver Algo que me faça sonhar Um novo dia renascer Saindo em busca de um lugar Que possa me surpreender Quero liberdade pra voar E o bom da vida agradecer Fé na estrada Eu vou virar A madrugada A procurar Um lugar pra sonhar Pra amar, pra viver Onde eu possa ficar Mais perto de você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tenho andado a procurar Um bom motivo pra viver Algo que me faça sonhar Um novo dia renascer Saindo em busca de um lugar Que possa me surpreender Quero liberdade pra voar O bom da vida agradecer Pé na estrada que eu vou virar Na madrugada a procurar Um lugar pra sonhar, pra amar, pra viver Onde eu possa ficar mais perto de você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah